Fala meus amigos youtubers, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, que está chegando, acabando de chegar no meu canal, no nosso canal meu nome é Carlos, pode me chamar de Carlos e seja muito bem-vindo vocês que estão chegando e vocês que já estão no meu canal, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela credibilidade de estar sempre conosco, assistindo nossos vídeos para quem está chegando, morava na cidade grande, resolvi mudar para a roça morava em São Paulo, resolvi mudar para o Nordeste Brasileiro, para o Nordeste do Pernambuco infelizmente algumas pessoas, muita gente já tem visto o que está acontecendo no nosso Nordeste Brasileiro e que o Senhor conforte essas famílias que infelizmente tiveram perda mas que vamos superar essas perda que estamos tendo no nosso Nordeste Brasileiro se Deus quiser, a vitória é nossa meus amigos, eu tenho visto muito vídeo muito vídeo, e com certeza vocês também têm visto muito vídeo na internet, pessoas falando, começando do zero no sítio e daqui a pouco você vê as pessoas lá, aquela vida mal boa, tranquilidade sossego, fazenda será que isso é verdade mesmo? será que isso é verdade? olha, eu tenho um ano e três meses um ano e três meses não, vamos fazer um ano e meio, particularmente a gente estamos da roça, particularmente olha, eu falo agora para vocês um ano e três meses, é difícil, hein? difícil é difícil viver da roça mas, se vocês querem saber se realmente dá para viver da roça de verdade se dá para mudar de vista na roça acompanhem meus vídeos, acompanhem meus vídeos toda vez que eu postar meus vídeos não se esqueçam, deixa o sininho lá ativado para quando eu colocar um vídeo, vocês venham a receber a notificação e venham ver de verdade porque eu vou começar vídeo começar a fazer vídeo falando para vocês se realmente é verdade se realmente dá para mudar de vida de verdade mesmo morando na roça porque, para quem realmente está chegando pode ver lá no início dos meus vídeos lá no início do canal que tem vídeos meus fazendo manutenção de piscina na cidade grande então, se você for ver pelo tempo do vídeo não tem muito tempo então, de um ano e quatro, quatro meses quase um ano e seis meses que estão morando na roça e eu vou mostrar para vocês de verdade mesmo eu sei que muita gente, muitas pessoas não gostam de saber realmente a verdade gostam só de muita ilusão de verdade mesmo mas, eu vou falar para vocês se realmente dá para mudar de vida eu vou começar a fazer vídeo vou começar a mostrar realmente o que eu vou fazer se dá para você viver da roça de verdade se dá para você ter uma casa boa se dá para você comer bem se dá para você ter um carro uma moto e ter uma excondição financeira boa para dar para os seus filhos e para a sua família será que é possível hoje no dia de hoje em 2022 você conseguir mudar de vida morando na roça morando no sítio com as coisas tão caras do jeito que está será que é verdade aquele que a gente vê em muitos vídeos por aí então, se vocês querem saber se é verdade me acompanhe aí vamos junto chega junto comigo nessa batalha eu sou o Davi e você é um Davi também vamos ver se esse gigante o gigante da dificuldade vamos ver se chega junto comigo aí e acompanhe meus vídeos meus amigos acompanhe meus vídeos todas as vezes que eu postar meus vídeos e eu vou mostrar para vocês de passo a passo de verdade mesmo se é possível a gente mudar de vida plantando colhendo vendendo vou mostrar para vocês cada vez mais e logo mais vou fazer um tour por fora da minha casa ainda não por dentro ainda mas vou fazer um tour por fora da minha casa vou mostrar para vocês como é como que é a minha casa se realmente eu vim da cidade grande mora na roça como que é a minha casa será que a minha casa é toda bonitona aquela casa ou é uma casa simples do sítio será? então acompanhe aí que nos próximos vídeos eu vou fazer um tour por fora da minha casa agora ainda depois eu faço por dentro para vocês tá bom? hoje eu vim aqui colocar ração para os peixes colocar um pouco de ração aqui para a minha estilápia aqui tem umas estilápias algumas algumas estilápias e tem bastante lambari vim colocar um pouco de ração para elas resolvi conversar um pouquinho com vocês deixa eu jogar um pouquinho de olha lá estou vendo lá chegar ferve cheio de cheio de de lambari olha só cheio de lambari cheio de de piaba meus amigos olha só acho que está fervendo se vocês desse para vocês é porque olha vocês verem olha lá mexendo na água vocês estão vendo a quantidade dá uma olhada isso aqui temos muita temos muito lambari muitas piabas mesmo lambari piaba porque eu esqueço mas aqui no nordeste é piaba né mas sei que na cidade grande as pessoas conhecem muito esses peixes pequenos assim como como lambari e temos uma pequena quantidade meus amigos de peixe uma pequena quantidadezinha de de tilápia e uma pequena quantidade de lambari coloquemos alguns e eles se multiplicaram muito tá bom já coloquei bastante dá para eles se alimentarem então o projeto inicialmente podia começar com esses peixes colocar os peixes seria exatamente para vender mas sabe para começar uma criação de tilápia uma criação de tilápia dependendo é não penso que é tão fácil não o custo assim para começar também é caro também então colocamos algumas tilápias dentro do tanque e alguns lambari e eles estão se multiplicando então ali a gente vamos comer aqueles peixes vamos comer porque temos que pensar também para comer vamos pensar só em vender não pensar em comer então meus amigos espero que vocês estejam gostando do meu canal espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos que eu vou colocar aí no youtube são vídeos simples mas são vídeos verdadeiros onde eu não procuro ficar enrolando as pessoas e não fico querendo mostrar exatamente aquilo que que eu não sou de verdade entendeu eu sei que existe muito se você está acompanhando o meu canal gosta realmente da verdade então esse é o que eu passo para vocês essa é a verdade essa é a minha vida tá bom vou levar as mãos aqui porque a nossa mão fica cheia de ração cheia de ração de cachorro por causa da tilápia temos bastante água aqui uma coisa graças a Deus a gente tem muito aqui na propriedade graças a Deus é isso aqui muita água mesmo de verdade mesmo aqui na minha frente tem um pé de pimenta biquinho vou tentar mostrar para vocês aqui o pé de pimenta biquinho que a gente tem aqui já tem até algumas pimentas de biquinho dá uma olhada para quem gosta de pimenta eu também gosto também mas dá um queimou isso aqui é pimenta biquinho olha como é bonita dá uma olhada pimenta de biquinho então meus amigos muito obrigado a todos vocês lá que tem se inscrito no meu canal que tem me acompanhado muito obrigado de verdade mesmo nossa propriedade tem bastante verde tá bom amiga mordendo não se esqueçam não deixem nos acompanhar aí tá bom muito obrigado mesmo de verdade mesmo e continue com a gente que eu vou ficar fazendo um vídeo mostrando para vocês se realmente a gente muda de vida na roça de verdade porque praticamente eu estou começando praticamente do zero de verdade mesmo em um ano e três um ano e três meio quase um ano e meio que eu estou na roça mesmo de verdade mesmo foi muito quebra-cabeça de verdade mesmo quebra-cabeça e gasta realmente gastar muito de verdade assim você acaba gastando tudo que você tem mas de verdade vamos começar do zero praticamente do zero temos alguns coco temos algumas algumas coisas que a gente tira para vender mas assim é começando praticamente a vida do zero na roça vamos ver se isso é verdade vamos ver se realmente muda de vida de verdade começando do zero tá bom muito obrigado a todos vocês até o próximo vídeo fui tchau